Você que ninguém viu desapareceu Falou pessoal, tamo junto Isso aí Estamos na campanha com o Tubo Rosa Colocamos a música aqui de Simone de Mária com Anitta Vamos colocar um pouco de Maria Mendonça Essas mulheres maravilhosas Na campanha de Contra o câncer de mama, tá? Todo ano nós fazemos aí Tamo com esse ônibus aí, vamos ter carreta também, viu? Quero falar da minha amiga aqui antes Uma menina que também está sempre nas campanhas Inclusive vai estar no Teleton agora Fazendo a cobertura lá Junto com o Roque Junto com o Mikael Que é o diretor do Teleton Convidou ela para fazer a cobertura lá, beleza? Isso aí pessoal, tá aqui, a Virginia Lully Todo encantado 3 Ela é o CD dela, a terceira música A filhada do Saldova, Beto Carreira Isso aqui do lado, a escola A Virginia Lully É a nossa madrinha desse canal aqui também, viu? Todo dia não sai com a gente, comentando Todo ano nós fazemos aqui Junto com o meu amigo Os ônibus aqui do grupo terceiro turno Fazemos o ônibus, né pessoal? E vamos lá, mais um 2017 Vamos lá 2016 tem, 2015 tem Vamos pegar o ônibus aqui Ónibus lindo Bacana Vamos ligar aqui Estamos em Niterói Pessoal na ponte Rio Niterói Aqui ó Eco ponte aí Ligou Fechou Nós vamos saindo aí Viu pessoal Bacana Vamos tirar muitas fotos A gente vai fazer resumão Aí a eco ponte pessoal A famosa eco ponte Que vai lá Vamos depois lá para o outro lado Lá que nós vamos para o Rio de Janeiro Nessa campanha de outubro rosa Beleza? Com os parceiros aí A The Studio Que é um parceiro nosso aí Que está sempre com a gente aí As campanhas também Fez o ônibus no Teletão Esse aqui eu peguei Essa foto eu peguei no YouTube mesmo No YouTube não, no Google Então é isso aí Vamos colocar um pouco de Simons de Maio Vamos colocar um pouco de Malha Mendonça Que eu deixei ali Para vocês É que é Outubro Rosa Campanha Outubro Câncer de Mamba Isso aí Combater o Câncer de Mamba Isso aí Fazer exames Todas as mulheres aí E nada mais Que colocar essas mulheres maravilhosas aí Essas cantoras maravilhosas Então aí na Ativa aí Agora na Todo ano a gente coloca um pessoal diferente Vamos ter também o novembro Que é de nós Os homens É Novembro Azul Isso aí Se Deus quiser Estaremos aí Na área Bacana ônibus Vamos fazer um resumão também Colocando músicas também Com mais de 60 fotos As campanhas Nós faz Quem gostou faz barulho embaixo Já faz de ônibus e de carreta Tá Legal Deixa um abraço aí Para quem precisa de uma foto bacana A do estúdio E o canal da minha amiga A Virgínia Lully É o Trapinha YouTube O Tubo Roda 2017 Pessoal Que bacana Mônica Mária aí Temos vários ônibus Mônica Mária aqui Bacana viu Deixa de se inscrever no canal O canal tem vídeos todos os dias Olha o pessoal do grupo terceiro Passando a carreta Para você que Também que gosta de sertanejo O funk faz de tudo aqui O gospel Faz os padres carismáticos Só não fazemos pessoal Aqueles O funk pesado Aquele funk que é de paredão Aqui tem muita criança Muitas pessoas Essas crianças Que vão lá Se apresentar Nos programas de calor Do Raul Gil Algumas né E também Do Faro Do Geraldo Então pedem para mim fazer Mas eu não vou fazer Música de paredão Agora viu que chegou Uma aí pedindo para a gente Aí Ele manda a primeira música Para mim Para mim pesquisar Aí para mim ver Não dava né Música Logo de cara Muitos palavrões Acho calão Então é um palavrãozinho Assim Novela das 8 Aparece Novela das 10 Aparece Na grupo Então eu também não vou Não tem preconceito Só que o canal não vai Não é o canal certo Para você fazer Esse vídeo Viu Berto Para você Você foi no canal Que toca só paredão Beleza É Vamos dividir Vamos separar Vamos misturar Tudo né Só tirar mais fotos Aqui no FEDADE Pessoal Na Eco Ponte Beleza Vamos subir a pontinha No Niterói Estamos no Rio de Janeiro Nessa campanha Beleza A Virgínia Luz Sempre está nas campanhas Também O seletor vai ser dia 27 Pessoal E dia 28 E eu vou colocar aí No ônibus de carreta E resumão Tá Para vocês Curtirem aí O vídeo aí E também Colaborarem lá Com a campanha Da ACD Né Que é do teletão Lá no SBT Junto com Ó Que Gine Azul Tá Bacana Olha que naviozão legal aí Muito borrosa Pessoal É isso aí O novembro azul Está chegando Vamos ter carreta Também De outro borrota Viu Bacana Show de bola Naviozão Passando aí Baixo Navio de cruzeiro Né Pessoal É isso aí Então nós só quer Que você se inscreva Né Dá aquele joinha Aí também Né Se inscreva E marque no sininho Fortalecer o canal O sininho Para você receber Tudo no seu celular Tá Chora boy Terminando essa aí Vamos colocar um pouco Da Marília Mendonça Também Tá bom Aqui na Avenida Brasil É um vídeo Curtinho Né Nós faz vídeos curtinhos Né Porque eles tentam fazer vídeo longo Que não adianta Porque A gente faz o vídeo longo E o povo A internet do povo É É Você compra 10 meg E o cara só dá um Né Você não pode nem reclamar Esse é o Brasil Beleza Vou colocar mais uma música Pessoal aqui Tá Beleza Vou colocar a música Da Marília Mendonça Beleza Deixei aqui Já preparadinha E aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto